E aí gente, tudo bom? Primeiro tutorial de carnaval pra vocês chegando, que é o meu girassolinho maravilhoso. Eu vou pegar logo a minha sombra em barco da MAC, que é o marrom mais escuro, e vou fazer esse meu canto externo esfumando só na pontinha, tá? Não chega pra dentro do olho não, fica só aí fora mesmo. Logo em seguida eu venho com a paleta Miss Larry com laranjinha e esfumo a borda do marrom. Eu vou fazer mais esses tutoriais mais narrados, porque eu acho que fica mais rápido pra vocês, mais dinâmico. Espero que vocês gostem, comenta aqui embaixo se vocês gostarem, tá bom? Em seguida eu já vou pegar uma aguinha, vou molhar meu pincel pra pegar a minha sombra I Like To Watch, que é da MAC, da coleção Dazzle Shadows deles. É uma sombra maravilhosa, ela fica bem assim espelhada, eu amo essa sombra molhada, ela fica super potencializada. E vou colocar em todo o meu olho, praticamente subindo em todas as sombras, ela vai se espalhar bastante. Agora eu vou pegar o amarelinho da paleta da Katarina Hill, que é super conhecido, boto no canto da lágrima, venho com o color make amarelo, faço como se ele fosse um lápis de olho, porque, gente, ele fica muito fixado aí. Depois eu venho com a embarque, novamente, faço a linha de baixo do cílio, já juntando com o canto externo do olho, fazendo essa junção maravilhosa super harmônica. Venho com o delineador marrom da Avon e vamos fazer o miolinho desse girassol. Não tem muito segredo, não, tá? Eu só vou pontilhando mesmo, fazendo... Não precisa ser perfeito, porque a gente vai vir com as pétalas e tudo vai dar certo no final. Agora eu pego o meu SOS de Bruna, vou diluir um pouquinho do clau amarelo, que isso ajuda a amolecer e fazer as pétalas de um jeito mais fácil. Então é só ir realmente riscando, sem muito segredo, sem muita dificuldade. Agora eu volto com a minha sombra laranjinha, vou fazer ali... Eu não mostrei muito, mas eu esfumei a borda ali do amarelo com ela. Volto com o meu delineador marrom e vou fazendo esses tracinhos, porque é isso que dá profundidade ao girassol. Logo em seguida, eu venho com a minha cola de glitter, passo ali embaixo do olho, venho com esse glitter pretinho, que é como se ele fosse simular as sementes do girassol, e depois venho com essas pedrarias de unha e vou colar uma por uma entre as pétalas. Hora do cílio, o batom foi o Bianca, da linha Bruna Tavares, e eu sempre passo assim, eu sempre passo embaixo primeiro e carimbo em cima e venho com um pincelzinho depois só consertando. E é isso, gente, rímel pra terminar. E o tutorial tá pronto, eu escolhi esse pra ser bem fácil pra vocês. Vocês podem mesclar, mudar a cor, mudar a flor que vocês escolherem. Eu espero que tenha sido fácil, que vocês gostam, reproduzam muito, muito, muito. Se reproduzir no Instagram, me marca pra eu ver, pra eu repostar vocês. Eu vou amar ver girassóis por aí no carnaval, tá bom? Me segue nas redes sociais, não esquece de se inscrever aqui, de comentar se você gosta desses vídeos mais curtos, como é que você gosta, se você gosta que eu comece, né amiga? E se inscreve aqui, já falei, dá like nesse vídeo, pelo amor de Deus, mulher, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo de carnaval ainda, tá bom? Tchau! 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 Tchau!